Bom pessoal, atendendo a pedidos, hoje eu trago a lista com os 5 melhores headsets para o Nintendo Switch, o console portátil que também pode ser usado na mesa, enfim, esse console da Nintendo que muita gente ficou pedindo aí, até porque aqui no canal tem a lista com os melhores headsets para Xbox One, para Playstation 4, mas o Switch tinha ficado de fora. Então, acabou a espera e hoje eu trago os 5 melhores para você usar aí no seu console. Mas antes, aquele recado rapidinho, para você dar um like maroto no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games. Bom, eu vou começar essa lista com um headset da PDP, o LVL40. A PDP é uma empresa que ela não é tão popular aqui no Brasil, você não consegue encontrar os modelos com tanta facilidade como das outras empresas, principalmente dessa lista. Mas esse headset, ele é muito bonito, ele tem um design, sem dúvidas, o mais belo dessa lista. Ele tem as cores daquele Nintendo, de duas cores, um lado vermelho, outro lado azul. Ele também não tem um preço muito caro, ele é até barato em relação até aos outros itens dessa lista. Mas a desvantagem dele é que ele é muito difícil de ser encontrado aqui no Brasil, principalmente por ser de uma empresa que ela não tem disponibilidade. Eu acho que ela não tem nem representatividade aqui no Brasil, assessoria nem nada. Então, é um headset que você só consegue encontrar no mercado livre ou então lojas que trazem lá de fora. Ele tem a faixa de preço de 300 a 450 reais. Como eu falei, ele tem um design muito agradável, ele é muito bonito, ele é leve. A parte aqui, o acolchoado dele, pode não ser tão resistente, tem uma qualidade tão boa quanto os outros itens que eu vou apresentar aqui. Mas pelo preço, pelo conjunto em si, até pela qualidade sonora também que ele apresenta, ele é um dos melhores itens da lista. E principalmente para quem está precisando dar uma economizada. Bom, e o próximo item da lista é o Astro A10 Legend of Zelda. Eu não tenho nem o que dizer em relação ao design dele, né? Como o próprio nome diz, ele é um modelo inspirado no Zelda, na franquia, não exatamente no jogo em si, né? Mas ele traz o símbolo do Zelda, até do último game, Breath of the Wild. Mas ele é preto, tem uns desenhos em dourado. Eu usei muito tempo esse headset e eu posso dizer para vocês que ele é muito bonito. Mas ele tem um probleminha. Eu acho ele, principalmente aqui na parte do ouvido, eu achei ele um pouco apertado. Mesmo usando no ajuste máximo, né? Eu não tenho a cabeça grande, tá, gente? Então, eu acho que ele foi feito para, talvez, crianças ou então para pessoas com um tamanho da cabeça menor, não sei. Mas eu só achei ele um pouco desconfortável para muitas horas de uso. Eu sinto, principalmente aqui, que ele aperta um pouco. Mas em relação à qualidade sonora, ele não fica devendo. É um headset muito bom para ser usado. Eu, inclusive, joguei muita coisa no Nintendo Switch com ele. Tem um tanto grave quanto o agudo dele. Você consegue utilizar numa boa o sistema dele de localização do som, digamos assim. Tem um surround muito legal. E o microfone também, ele tem um acabamento meio que de borracha. Então, você consegue movimentar, afastar e colocar mais próximo da boca sem grandes problemas. Até para levantar. Ele é um modelo muito confortável de usar também. E quem é fã de Zelda, meu amigo, não tem nem o que dizer, né? É um dos principais itens da lista. E a faixa de preço dele é em torno de 450 a 600 reais. Esse aqui você já consegue achar com uma facilidade maior do que o outro modelo. Principalmente na internet. Então, se você está procurando aí, dá uma vasculhada que não vai ser difícil de achar, não. O outro item na nossa lista já é uma marca conhecida aqui. A HyperX Cloud Alpha. A HyperX, ela praticamente tem modelos para todos os consoles, PC. E esse Cloud Alpha eu achei muito bom para ser utilizado no Nintendo Switch. Porque ele é um headset muito leve, assim, muito confortável de você usar. E também, vamos imaginar que eu acho que 80, 70% da parcela que joga no Nintendo Switch gosta de jogá-lo onde você vai. Seja numa fila, seja na casa de parentes, na viagem, dentro do carro, do ônibus, enfim. E esse headset, por você estar utilizando no dia a dia, ele não atrapalha muito. É bem levinho, bem confortável. O único problema dele é que o acabamento dele... A HyperX, ela costuma fazer isso em muitos modelos, né? Que é uma espécie de plástico, borracha, couro sintético, eu não sei explicar. Mas que descasca com muita facilidade. Então, se você utilizar ele para um período, assim, muito longo, pode vir a descascar como já tive modelos desse tipo que descascaram com facilidade. Até mesmo você usando o suor ali, o movimento, você tirar e colocar toda hora, acaba enrugando aquele material e, por consequência, ele acaba também soltando. Então, esse é o grande ponto negativo, digamos assim, né? Mas, fora isso, é um headset excelente, que está numa faixa de 550 a 700 reais. Não está tão caro em comparação a outros modelos. E, pela qualidade sonora dele, o 5.1 dele é muito bom. Vale muito a pena se você está buscando qualidade sonora. E o próximo item na nossa lista é um SteelSeries RTX 1 ou RTX 1. Bom, antes que me perguntem nos comentários, eu vou explicar. Eu sei que, hoje em dia, se não me engano, está até o RTX 10 ou até passou. Mas, por que eu estou colocando um? Primeiro, em relação ao preço. Assim como em outros vídeos eu falei do Astro A40 para o A50, a diferença de preço é muito grande, mas a de qualidade não é. Ah, o RTX 9 é muito melhor do que o RTX 1? Talvez, mas não tão bruscamente. Então, se você não tem grana para ter um RTX 9 que custa 1.800 a 2.000 e tantos reais, você pode comprar o RTX 1, principalmente para o Nintendo Switch e ser feliz. Por que? Primeiro, o RTX 1, acredite ou não, ele funciona de forma wireless ou via Bluetooth, sem a necessidade do console estar no dock. Já o RTX 6, o RTX 9, só funciona com o Nintendo Switch no dock. Então, não faz sentido. Você quer levar o Nintendo Switch, você não vai conseguir jogar de forma sem fio, digamos assim, com o headset, se não estiver no dock. Infelizmente, o RTX 9, ele só funciona dessa forma. Já o RTX 1, esse que eu estou apresentando na lista, pode ser utilizado, você estiver andando aí, estiver na fila do banco, no carro que for, não tem problema, você pode usar ele livremente. O preço dele já começa a ficar um pouquinho salgado, é entre 600 a 800 reais, mas o custo-benefício vale a pena. O próprio design dele também é diferentão, ele tem uns desenhos aqui no arco superior dele, é preto com branco, é muito diferente, é bem bonito. Todos os modelos da SteelSeries eu gosto muito, desde os antigos, eu tinha um headset da época que lançaram com o Diablo 3, para vocês terem uma ideia. A SteelSeries é conhecida principalmente pelo acabamento dos seus headsets e o RTX 1 não fica de fora. É um headset muito bem para a aparência e também muito bom para a qualidade. E o último item da nossa lista é o Logitech G Pro, que é um headset a nível profissional. Então se você tem interesse aí de partir para o esportes através do Nintendo Switch, Super Smash Bros, ou então Fortnite, enfim, qualquer outro tipo de jogo, e precisa de um item a nível profissional, o Logitech G Pro é a melhor opção. Ele é um headset que tem um acabamento também leve, você pode ficar horas utilizando, que não vai incomodar. A Logitech tem esse costume de fazer também headsets muito confortáveis. A aparência dele, o design dele pode não ser tão atrativo, ele é bem basicão, todo preto, tem só um desenho meio prateado com o símbolo da empresa aqui no canto, mas talvez seja o único ponto negativo dele. E fora isso, gente, a qualidade dele, o grave dele, as explosões assim no ouvido, é um headset de nível profissional, um dos melhores, assim, que eu já usei. E por isso eu coloquei no topo dessa lista, mas toda essa qualidade tem um preço, né? Então esse Logitech G Pro, ele tá aí na faixa de 800 a mil reais, alguns lugares até passam um pouquinho, vai a mil e cem e tal. Mas de novo, se você tá procurando um headset a nível profissional, uma qualidade excelente, que não fica devendo, principalmente que te auxilie em jogos onde é necessário localização, como o próprio Fortnite, você saber onde tá vindo um tiro, etc. Esse Logitech G Pro é um investimento que vale a pena. Então é isso, essa foi a lista dos 5 melhores headsets pro Nintendo Switch. Vou deixar os comentários aqui, caso você tenha alguma dúvida, sugestão, crítica, comentários abertos. E vou terminar pedindo mais uma vez pra você dar um like maroto no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games.